Há tempos o governo vem tentando incentivar a adoção de fontes alternativas de energia e a solar já se tornou a queridinha dos brasileiros nesse quesito. Afinal, em um país como o nosso, em que faz sol o ano todo, é fácil imaginar como transformar isso em energia elétrica. Mas a que custo? Qual o preço dessa mudança? Vale a pena, no fim das contas? Os custos e os cuidados na hora de instalar um sistema de energia solar em casa são o tema do Gazeta Notícias de hoje. Apesar de todos os incentivos oferecidos pelo governo, o investimento para instalar esse tipo de sistema continua alto. São vários fatores nessa conta, mas o principal deles é a quantidade de energia consumida. Quanto maior for a demanda, maior terá de ser a potência dos painéis solares instalados e, consequentemente, maior o seu gasto final. Em residências, o preço médio do sistema pode variar entre 15 e 50 mil reais. Primeiro, você deve se perguntar se o investimento vale a pena para o seu bolso. Em linhas gerais, quanto mais cara for a sua conta de luz, mais compensador deve ser o sistema. Em uma conta de luz de 500 reais mensais, por exemplo, a estimativa é de que sejam recuperados cerca de 6 mil reais por ano. Assim, em apenas 4 anos, você deve ter o retorno do que investiu. Já para quem consome abaixo de 300 reais, a instalação acaba não valendo tanto a pena. A regra é, quanto maior a escala, mais rentável é o investimento. Mas fique atento, o subsídio para a energia solar está sendo revisto pela ANEEL, o que pode fazer com que o retorno financeiro demore um pouco mais para vir. Além disso, é preciso ver se o local onde você quer instalar tem as condições adequadas. Não adianta querer colocar os painéis em áreas com muitas árvores ou prédios em volta, por exemplo. E se você mora em apartamento, só pode instalar na cobertura. Quando a gente fala de energia solar, imediatamente pensamos nos painéis. Mas o sistema não depende apenas deles. É preciso ter também um inversor, que vai converter a energia solar em elétrica e permitir que ela seja transmitida para a rede. E aí vai mais um gasto. Somados, painel e inversor custam entre 70% e 80% do valor dos equipamentos. O restante fica para estruturas de fixação dos painéis e fios. Apesar de o sistema ter durabilidade de 25 anos, o ideal é que a manutenção seja feita anualmente. Isso porque é preciso fazer uma limpeza nos painéis solares, já que a sujeira pode impactar na produtividade do sistema. Além disso, a cada 10 anos, o consumidor pode ter de trocar o inversor. De acordo com especialistas, o custo de manutenção não supera 1% do valor investido, incluindo a troca de peças. Música Para ter certeza de que o sistema está funcionando direito e produzindo a energia prometida, é preciso fazer um monitoramento em tempo real. Esse acompanhamento é feito pelo inversor, que aponta o histórico de geração do equipamento e o quanto ele está produzindo naquele momento. Com as informações, o consumidor pode verificar se a média de produção se mantém estável e planejar as ações de manutenção. Ficou com alguma dúvida? Quer saber mais sobre o que é preciso fazer para ter um painel solar? Então veja no site da Gazeta do Povo o conteúdo especial que produzimos sobre o tema. Até mais! Música Música